Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Humanity aqui no Playstation 5. Jogo que nós pegamos no catálogo da Playstation Plus e a gente tá resolvendo todas as fases 100%. Tinha ficado aqui a fase Gold Mine, na sequência 4 competition, então passei aí um bom tempo em off, dando uma olhada aqui nas possibilidades, a gente tinha tentado resolver aí no vídeo anterior. A solução agora tá aqui e envolve unir esses dois blocos, o que é um pouco, diria que confuso até, mas vai dar bom com isso aqui agora. Opa, só tem que botar esse pessoal aqui, pra voltar e ali ó, quando unir os dois loucamente, essa galera passa a priorizar a porta ali ó, em detrimento de pegar os Golds, então deixa eles passarem pra lá. Ó, aí tira esse aqui, legal. Agora teremos uma... Uma caixa aqui pra passar. Vou fazer por aqui só pra não amassar o nosso pessoal, ó. Boa. Até agora aí, todos os futuros humanos que passarem ali, podem se gabar de ter sobrevivido também, ó. Ah, tinha que ter levado pra outra... Pra outra saída, nossa, até isso aí eu errei. Calma aí, era fácil de... De resolver. Eu não vi que tinha duas saídas aí. Eu... Eu levei a solução só até ali, mas não muda nada do... Aqui ó. Tá tranquilo, faz isso aqui. E aí? Leva o nosso queridíssimo Gold pra cá. Pode dar meia volta. Enquanto ele vai pra lá, ó. Já divirta-se. Embora a gente usa esse outro pessoal aqui, ó. Pra ir lá pegar... Esses aqui, sem problema algum. Só quase que eu desenhei errado ali, né? Empolgação, ó. Beleza. Um deles foi pra saída. Opa. Esqueci de apagar. Aqui também. Até agora tá tudo certo. Acabei me enrolando. Mais do que eu precisava, não! Vem pra cá, vem pra cá. Quase que eu tô me enrolando de... De graça aqui, ó. Ué, levem pra lá. Deixa essa... Esses aqui presos aqui, que não tem problema. Olha, o negócio fácil de resolver que eu... Que eu tô me enrolando de graça aqui. Mas tudo bem. Cadê? Fácil de resolver não, porque essa fase é super difícil até. Mais uma vez que a gente já fez mais difícil. Aí não, né? Pronto, ó. Só pra essa galera aqui não... Não atrapalhar mais, ó. Aí sim, beleza. Podem ir lá fazer a rampa agora ali, ó. Que vai servir de... A ponte. Melhor dizendo. Passem de fase por ali. E... Ah, não deu tempo de botar o... Caraca, eu tô me enrolando de bobeira. Aqui, ó. Que... Que desgraça, tá? Faltou um pouquinho ali pra... Pra botar no lugar. Só que mesmo sabendo o que fazer, o negócio fica enrolado aqui. Então... Esse é um nível, né? Tá, mas agora sim. Agora a gente vai direitinho, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí vocês ali vão embora. E essa nossa galerinha aqui... E essa nossa galerinha aqui... Vai pegar... Esse gold aqui... Gentilmente, esse povo aqui empurrou. Ah, agora tá bem montadinho, hein? Agora sim. Penei, mas... Mas foi pra você ver. Na fase mais difícil do jogo de longe até agora... Era essa aqui. Aí veio o troféu de prata. Gold Star Competition. A competição aqui é a nossa estrela dourada. Maravilha. Então agora esse mundo tá completo a duras penas. E com isso a gente pode ir... Para o núcleo verde aqui. Vejamos como funciona. O núcleo verde estava lá, flutuando bem acima de todos. Eu ouvi a voz na minha cabeça. Todas as coisas boas têm um custo, certo? Eu não posso simplesmente dar uma alma pra elas. Onde estaria a diversão nisso? Você e ele tem que tomá-las. Olha que legal o visual, hein? Dois orbs menores foram divididos do núcleo verde. E aí foram até o chão. Você tem que destruir os orbs. Parece simples, não é? Vai ter um fluxo de outros armados marchando... A partir do portão negro. Ah, você veja só isso. Talvez eu tenha falado cedo demais. Isso complica bastante as coisas, não é? Acho que é hora de você ter esse poder aqui também. É a solução pra muitos problemas. Ou era a causa disso? Mas algumas vezes é difícil diferenciar. Tudo que eu sei é que uma vez que você use... As coisas nunca mais serão as mesmas. Acertar permite que as pessoas ataquem quem estiverem em seu caminho. Então agora a humanidade foi apresentada à violência. E eu não precisava ter feito nada. O fluxo aqui é infinito, né? Tem que botar um bloco ali em algum ponto. Tem duas opções de bloco, né? Eu acho que tanto faz qual a gente escolher. Então... Ih, mas os outros estão chegando ali, ó. E agora? Ah, eles empurram o bloco também, ó. Que doideira. E se a gente colocar... Ih, eles quebraram o nosso portão. Nossa, tem algum outro portão de... Inteligente? Não, né? Vai ter que pedir pra... Pra tentar de novo aqui. Caraca! Tenta aí, então. E vamos dar o poder de acertar, que aí bem a uma alta... Tá todo mundo armado aí, né? Já é um... Ah, me empurrou demais ali, né? Eu tenho que apagar esse... Esse comando aqui, ó. Pronto. Ó, ativou ali... Uma... Uma saída. Aí parem de empurrar. Vamos ver o que acontece na hora do confronto aqui, ó. Quem sai vitorioso? Ninguém? É... Empate ali, ó. Não, parece que o nosso pessoal tá... Tá perdendo aqui, ó. Vamos ver se vai... Ser essa tendência mesmo. É, ó. Chega mais do... Hum, tá bom. Ok. Limpa os comandos aí. Eu ainda não entendi 100% o que a gente vai ter que fazer aqui, não, mas... Não, continua empurrando. Eu que apertei errado ali. Perdão. Ah, tem que botar... Esse aqui é aqui, mas... Tipo... E aí, né? Aí tem uns caras indo pra lá e tal, mas... É que eu não entendi aonde tá o... O que a gente construiu também. Tá... Tá confuso pra mim. Vamos tentar... Levar os caras um pouco mais longe dessa vez, ó. Tipo... Botar o pessoal pra... Pra ir pra lá. Quem sabe eles arrebentam o... O portão, que nem eles estavam fazendo com a gente. Não sei. É uma possibilidade, né? Ah, é. Eles não tão passando? Tão... Por que que veio uns pra lá pelo... Foi o tempo? Ou foi a proximidade ali que... Que forçou a lutar? Hum... Enrolado, hein? É que ele abre esse bloco aqui e tal... A gente vai ter que arranjar um jeito de... Permitir que a gente quebre... A resistência deles, ó. A gente pode botar uma galera pra... Pra lutar? Vamos focar... De um lado só aqui, ó. Pra gente poder ver o... O que acontece. Opa! É que eles perdem em quantidade, ó. Esse que é o problema. Fica ramificado ali. Vamos tentar não ramificar... E ver o que que rola também. Tipo... Assim, ó... Vê se chegando em quantidade total... O que que acontece. E agora tá muita gente, ó... Não adianta, ó. A gente atrapalha um pouquinho o fluxo dele, mas não... De que outro jeito a gente poderia... Ah, e se a gente levar um bloco, hein? Deixa eu tentar... Isso aqui de novo. Vamos... Uma etapa por vez aqui, ó. Vamos ver o que acontece se a gente empurrar... Isso aqui pra lá. E se eles puderem bater, eles continuam empurrando? Continuam. Isso é bom. Vamos ver. Às vezes a resposta dá no bloco aqui, né? Ah, tá. Viu? Funcionou. Tipo, voltem, voltem ali... Será que esse nosso grupinho de gente aqui não consegue, tipo... Resolver o lance todo? Quem sabe. Dá pra... Pausar o... O tempo eu esqueci o... É bom. Um triângulo até deu. Dá pra... Eles dominaram tudo? Aqui, em resumo, ó... Beleza. Aí ali não teria muito o que fazer porque eles já andaram... Uma parada toda, mas a gente quebrou uma porta deles. Isso... Nos dá o direito de sonhar... E pensar. Ah, eles andam... Aqui, ó. Não precisa ter botado esse bloco... Aqui, porque dá pra... Dá pra escalar, ó. Aí a gente poderia, por exemplo... Levar isso aqui... Pra lá, ó. Vamos ver. Tipo, vai que quebra, né? Deixa eu fazer o seguinte... Deixa eu deixar um pessoalzinho... Aqui também, né? Como é? Isso, ó. Quebrou. Beleza. Vamos ver se essa galera... É, ficou uns poucos ali, né? Eu não tenho muita quantidade de... De soldado, mas se os outros fossem embora... Coisa que tá rolando... Cara, se eu tivesse talvez um pouquinho mais de gente, já dava. Vamos ver se esses aqui... Conseguem? Vamos ver o... O que que rola. Talvez falte bem... Bem pouco, ó. Faltou... Um pouquinho só, vai. Muito, muito pouco, ó. Mas é isso, então. Se a gente alocar a gente suficiente... Aí daqui já daria, porque só precisa quebrar o... Os órbitos. Me pareceu que a gente tá no... No caminho aqui. Vamos ver. Vamos ver. Força aí, galera. Vambora. Ali, ó. Aí aquela porta ali tá ativada. Beleza. É, eu sinto que vai precisar de novo de um pouquinho mais de gente, né? Vamos ver se isso aqui resolve. Vamos ver se isso aqui resolve. Um... Ah, isso, ó. Conseguiu. Ah, não. Ele fica com vontade de lutar, ó. Ele não consegue. Opa. Volta aqui. Ih, ainda caiu um ali. Muito valioso, hein? Vamos ver. Quem sabe ficou assim, tipo... Menos gente aí pra lutar dessa vez. Aí, ó. Tamo conseguindo, hein? Ah, não. Prefiro... Putz, tá meio enrolado aqui. Deixa eu... Não, não, não cai, não. Não cai, não. Não cai, não. Isso. Vem uma parte pra cá. Eu podia ter ramificado isso melhor, mas acredito que até vai funcionar, né? Se eles... Não sei se as pessoinhas quebram a parada. Quebram. Tem uma quantidade aí, ó. Será que precisava de mais deles ou... Será que tá indo aos poucos? Ah, que eles vão cair e vão morrer, né? Ou não. Ah, não. Funcionou. Putz, então não... Ah, se desse pra cancelar ali o... O outro. Dá pra pular isso aqui, mas... Ahn... Ahn... Tá muito lento, né? Essa cena. Ó, funcionou. Quebrou ali também, ó. O primeiro orbe foi destruído. Volta correndo pro outro ali. Não tô conseguindo... Pular pra cá. Isso. Ah, o segundo também. Deu certo, ó. O segundo orbe foi destruído. A voz falou. E foi assim que a guerra começou. Tudo parte do processo, sabe? As pessoas ficam cada vez mais complexas. Tanto nos pensamentos, como nas suas ações. Ah, e a alma partiu aqui como prometido. Meu papel já foi cumprido. Cara, eu acho que a gente resolveu isso aqui de forma meio torta. Mas o importante é que resolveu. Então... Não reclamo de forma alguma, ó. Troféu de bronze. O monstro de olhos verdes. O que que tem contra o olho verde aqui? O... A história e os troféus, né? É por causa do canal, porque o dono do canal tem também. Então os fragmentos do núcleo verde ficaram flutuando pelos campos de teste. E aí... Uma nova voz falou. Incrível, estupendo. Eu sou o núcleo amarelo e vocês devem ter feito... Você deve ter ido bem para chegar até tão longe assim. Você é alguém muito especial mesmo, estatisticamente falando. E aí... E aí... E aí... E aí... Você pode... Por favor. Só explicar o que que tá acontecendo? As pessoas têm suas almas. E agora é a minha vez. A sua vez do quê? De dar experiência. Pra ver se as pessoas conseguem progredir e se desenvolver. Pra ver se, dessa vez, as coisas podem ser diferentes. Teve outros antes de mim? O quê? Você achava que... Talvez eu tenha te dado crédito demais no fim das contas. Bom, não importa, não importa. O próximo conjunto de desafios vai provar tudo de uma forma ou de outra. Tentativa e erro, tentativa e erro. É só assim que uma pessoa pode aprender. Agora, de acordo com o azul e com o verde, você tem muitos elogios dessas pessoas. Muitos elogios, de fato. Deve ter sido bem popular na época, hein? Bom, logo vamos ver como é que você vai se sair no verdadeiro teste da liderança. As pessoas estão sem experiência. E sem experiências também. Então, vamos dar as duas pra elas. Essa nova fase que é a guerra. A nova estátua apareceu. Quinta sequência. Muito bem. Vamos ver que normalmente começa fácil o suficiente. Não sei se vai ser diferente agora. Nas linhas de batalha. Guerra. Para que ela serve? Vamos descobrir, né? O desafio anterior deu origem a um conflito. E a sequência é uma extensão daquela realidade. Aqui as pessoas estão presas numa batalha eterna contra os outros. Guias por ela até o outro lado na luz. Para ajudar nessa luta, eu vou te dar um novo poder. O tiro permite atacar de longe. Me parece que vai ser uma grande vantagem tática na área. Ah, eles não precisam ir ali. Verdade. Ih, mas tem uns caras atacando do outro lado ali. Veio até um troféu aqui. De bronze. Que é o... Atirem à vontade. Que doideira, hein? Ah, a gente destruiu ali o... Tudo bem, a gente não precisa... Eu acho que a gente precisa ajudar. Ah, eu acho que a gente precisa ajudar. Ah, eu acho que a gente precisa ajudar. Aqui desse lado agora. Vamos por ali para não pegar... O gold ainda. A gente faz ali o... O caminho mais longo. Para isso. Ali. Aquela galera... Está indo já. Hum, não pode deixar ficar sem o... O gold aqui, hein? Quase que eu... Quase que eu pedi besteira. Eram só dois gold, né? Não faltou nada, nem... Nem ninguém. Tá. Então, isso aqui foi bem completado já. Vai ter estatísticas das pessoas também, a partir do menu. Tamanho tradicional aqui. Então, às vezes vai ter arma, às vezes vai ter só marreta, mas aqui tem um tutorial de... Dicas do corpo a corpo. Dicas do corpo a corpo. Os ataques de corpo a corpo são efetivos de perto, então quando tiver encontrando, encarando os outros armados com armas de fogo, tente descobrir como é que você pode chegar o mais perto possível antes de começar a batalha. Então, por exemplo, vindo de cima, como está no vídeo, ali, ó. Ah, no caso, tem uma passagem aqui, ó. Imagino que aqui também dê pra... Aí, vamos ver como é que funciona. Isso aqui, ó. Ah, por enquanto funcionou. Tudo bem e o bastante, né? Só que aí a gente tem que ver como é esse pessoal que tá com um ídolo aqui. Fiquem presos ali com ele. Vamos ver aqui agora, ó. Se escondendo nos arbustos, pra não ser visto pelos outros. Use-os pra prosseguir pelo desafio sem ser visto ou pra fazer uma emboscada. Então, ó. A gente poderia... É, ó. Alguns estão conseguindo... E até ali, porque é uma coisa boa. Essa aqui não deixa subir, né? Então, a gente vai... A gente pode limpar a partir daqui, assim, né? Vamos ver se ele... Vê se aqui consegue, né? Pelo menos aos pouquinhos ali pegar. Ah, tá. Ah, tá. Tá pegando sim. Boa. E é bom que aqui vai ser a mesma coisa. Dá pra ir do... Desse arbusto... Pra pegar os caras ali, ó. Legal. Bom... Bom tutorialzinho. Podem vir todos pra cá. Vamos juntos aí... Com alegria. Completar essa fase. Levem aí, vai. Ah, não passou ainda? Tem... Tem outra área que precisa deixar os caras? Não entendi por que não pode ficar vindo do outro... De outra área aqui também, pô. Ah, tá. Queria... As duas linhas sendo preenchidas. Ok. Foi fácil também. Por enquanto. Agora... Aprendendo a flanquear aqui. Tem tutorial também. Dicas de tiro. As armas de fogo funcionam melhores da distância. E não servem pra combate de perto. Então, tente evitar ataques frontais. Especialmente contra os outros que estão armados com espadas, é. Eu, de fato, imaginava isso. Muito obrigado. Ah, eu podia ter ramificado... Depois, mas... Será que vindo aqui pelo meio... A gente consegue algo, ah? É... Tchau. Olha, tem que pegar um deles aqui, né? Ah, volta aí, senão eles vão pegar o ídolo, isso, tá? Conseguimos ali? Acho que conseguimos aí. Ali ó, se for só aquela saída. Boa demais, boa demais. Ali, bem a tempo, uma ave-maria. Dá pra flutuar, acertar, atirar, tudo. Hum, não ramifica, né? Tem isso de curioso, então... Conseguem subir daqui? Não, tipo a real aqui... É que eles não vão conseguir. Deixa eu ver flutuando o que acontece, né? Tá, eu só não sei também... Aonde levar isso? Então deixa eu dar uma olhada. Aqui a gente tá com o ídolo... A saída dessa fase é... É aonde, hein? Ah, é ali no meio. Tá, ok. Acho que essa primeira leva de gente atirando aqui é boa. Vamos produzir outra, né? Fazer a galera atirar a partir daqui, ó. Vejamos aí o quanto funciona... Ou não. Porque na real... Eu acho que a gente pode até... Botar pra eles atirarem... A partir daqui, ó. Botar eles pra irem pra lá. Eles vão passar aqui por cima atirando, ó. Isso, que aí já fica até... Pronto, aí a gente tá num loop de tiro e o nosso gold. Cara, eu só tô com a impressão que tem mais um gold. Tem... Ele é meio difícil de ver só. Então a gente precisa... Deixa eu botar... A galera viria... Tipo, pra cá. Tá bom, já temos aqui de teste. Vamos ver se tá marcado certinho aqui, ó. Acho que tá. Aí pegaria... Esse gold e viria... Pra cá. Aí uma vez pegando ele poderia vir pra cá e... E passar de fase. Acho que tá bom, né? Vamos ver. Isso. Aí vamos garantir que esse aqui também... Também ande pra lá, ó. Isso. Tá no mesmo fluxo que a galera... A galera de baixo ali. Então tem esse aqui vindo. Agora vamos sair. É, passado. Só esperar agora o... O outro chegar também. Caminhando, caminhando, caminhando. Daqui a pouquinho ele tá lá. Boa, chegou. Mais uma fase... Mais uma fase... 100% aqui também. Agora tem palavras e pronomes andando ali, ó. Em tantas palavras. Beleza. Vai agora... Pronomes ambulantes aqui. Pra galera que tem medo de pronome... É hora de... Fechar o jogo. Virar um jogo de terror aqui, ó. Dividir e conquistar. Tá. Tem a possibilidade de atirar também. E mais dicas. Cadê? Dicas de tiro 2. Quando estiver se preparando pra encontrar um monte de outros ali com... Com armas também. Coloca suas tropas em uma linha perpendicular aos inimigos. Isso vai permitir que atirem mais neles simultaneamente. Permitindo lidar até com a maioria das forças inimigas, ó. Ah. É, a gente tava meio que fazendo isso já, né? O chato desse aqui... É... Não consegui ver... Antecipadamente o que que tá rolando, mas... Tá. E se a gente fizer tipo... Algumas linhas, hein? Tipo... Por exemplo... Já dividir aqui... Aí dividir aqui... É meio louca essa tática, mas... Sei lá, né? Acho que pra lidar com um monte deles... Atirando... Tipo... O importante que eles peguem é que o... O ídolo também... O ídolo também... E... Por enquanto... Deixa eu ver se eu... Deixar ele bem arrumadinho aqui também, ó. Porque vai vir mais gente ainda do... Do outro lado ali, ó. Eu não sei se precisa de tanto, mas... Certamente agora ali tem uma boa quantidade de... De gente pra atirar, né? Cara, que... Que bagunça... Mas... Bota fé aí, bota fé. Talvez nem precisasse de tanto... Ah, não. Não ramifica nesse aqui, não. Não sei se a gente não vai saber em qual que o... Qual que o douradinho... Sairia ali. É importante pra mim garantir que tenha... Gente, em todas as... Saídas possíveis aqui, ó. Tá, vamo... Vamo ligar. Vamo ligar. Isso aí... Espalhando... Ao máximo, ó. Vamo lá. Força aí, meus... Meus pronomes. Conto com vocês, hein. Ah... Ah, por enquanto... O problema é só que o... Ah, não. Os problemas são muitos. Aqui tá muito dividida... As forças, ó. A gente vai ser engolido. Tá. A gente não teve fluxo de gente suficiente pra... Pra poder fazer o que eu gostaria de ter feito. Limpa aí. Então, ok. Achei que eu tava sendo super inteligente, quando na real eu fui... Super burro, só. Vamos vendo aí agora, então. Agora eu ramifiquei de menos, pra ver o que que rola. Ah, eles são só de espada do lado. Agora que eu vi também. Cara, talvez então até dividir menos ainda... Seja uma coisa boa, né. Tipo... E se anda a linha reta aqui? Calma aí. Sei que teve a dica ali e tal, mas... Ah, é que aí dividem... Tem fogo ali, o que é ruim. Hum... Tá... Tá... Tá complicado aqui. Vamos ver assim. Ah... Tentar de outra forma, calma. Tentar dividir eles de cara, mas logo depois juntar... Calma aí. Vamos ver... Vamos ver essa linha aqui. Ah, eu não botei arma, né? É... É... Mantenha os comandos... Como falou lá, tentativa e erro, tentativa e erro. Limpa tudo aí. A gente chega no ídolo antes ali do... Da CPU ao menos. Deixa eu ver... É... Chega, porque a gente poderia roubar o ídolo e voltar... Tipo, botar para o lado ali, sabe? Deixa eu ver aqui, ó... Deixa eu desarmar os sim aqui... Deixa eu desarmar os sim aqui... Aí vamos dizer que a gente fosse subir só... Só aqui... E depois entrar... Opa... Vamos ver... Longe o botão de ligar, ó... Dá para passar? Será? Não... Tem que me ficar um pouquinho... Já antes, ó... Ué... Tipo, uma galera pegar o... Pegar o ídolo primeiro aqui... Então, vou botar para antes aqui, ó... A gente botaria para ir para lá depois... Vamos ver aqui... Tem que ter um jeito de roubar esse ídolo e voltar, ó... Cara, pelo menos agora... Gerou um... Um impasse ali por um tempo... Deixa os comandos aqui... vamos pensar, acho que eles desceram, talvez cedo demais ali ó, vamos ver aqui, só de curioso, é acabei não fazendo a seta ali mas na moral sem problema aqui ó, deixa os comandos e vamos ver a galera subir ali, que foi o que faltou Ah que tipo ali na frente até que tá protegido né, aí que tu consegue levar levar mais adiante mas a gente conseguiria passar pelo meio ali se quisesse, e por exemplo a gente pode fazer isso aqui mais para frente também, não tem a menor razão para não fazer tipo aqui ó deixa eu ver isso aqui agora né, isso aqui tá levando para o lado e tal vamos ver se eu não dividi demais de novo peguei essa lança do tiro perpendicular aí que é a chave não e agora dividiu demais e ficou sem poder de fogo e aí e aí e aí e aí e aí não dá não é pelo meio ali não tá talvez não dá pela grama aqui então ao invés de tipo vamos ver né e aí vamos ver né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não, acho que pode ramificar, tipo, aqui mesmo. Vamos, vamos ver esse aqui. Eu sempre sinto que vai faltar o poder de fogo, não importa o que faça. Tá, tem alguns erros aqui, tipo, vamos ver. Tá bom, tá andando e vai conseguir quebrar ali a porta daqui? Ah, quebrou, hein? Então tá, calma aí, deixa os comandos assim, que tão bons, vamos lá, mantém comandos. E agora chegou do outro lado aqui, aí, tipo, vira pra cá, vira, uff, como é? Vem pra cá. Aí, ramifica, ah, não deixa ramificar antes, hein? Putz. Pô, difícil é garantir que o... Aqui o gold vai pra saída certa só, mas... A gente começou a desenhar uma solução, vamos ver. Ah, dá pra botar uma outra seta aqui, o que... Talvez ajudasse um pouco, mas vamos vendo, né? Ah, cara, é um antes, putz. Meio... Pegadinha do malandro aqui, ó. Pegadinha do malandro aqui pra não ficar confuso e... Vamos lá. Deixa eu ver o que acontece se aquele... Se o ídolo subir por ali também. Vai lá. Vou tentar fazer um experimento. Ah, não fez muita diferença por enquanto, mas... Olha, ó. Estão levando. Ah, o gold foi inteligente e foi pra saída certa. Acabou que... Que pegou e passou. Não sei se ele sempre prioriza ir pra saída dele, mas essa arrumação aí... Ah, os trancos e barrancos deu certo, então... Eu só aceito e comemoro, tá? Bom, que a gente já levou aí pra... Bem perto da saída dessa sequência. Progredimos muito bem aqui na arte da guerra. E... Na sequência então a gente continua aí. Nossa campanha... Continuamos aí conseguindo fazer... 100% de todos os níveis. Seguimos firmes e fortes na... Nossa jornada desses puzzles tão legais. Obrigado a você que assistiu. Agradeço muito pelos joinhas, comentários e... Compartimentos. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.